Pino, então hoje estamos aqui, o Mano Diepi, o Mano Arlindo, é que lemos os comentários dos nossos seguidores e falaram que a tua roupa é muito antiga, já está a trabalhar conosco, roupas antigas, e esse tempo é de frio, então tem que comprar algumas roupas, sapatos para ti, casaco. Obrigado. Já. Ok, já pode trabalhar bem, já. Já. Ah, gostei disso daqui? É? É, você está bonita também? Dê que bonita. Dê que? Ui, vamos, eu só me sentir bem. Dê? Tô, 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 tô. Tô sentia alegria mesmo. Dê? 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 Ok, hello, cháu các bạn. Ok, hello, cháu các bạn. Ok, hello cháu các bạn. Ok, hello cháu các bạn, mít tên, tên bình. Ok, hello cháu các bạn nha. Então, hoje eu vou fazer um comentário sobre o vídeo para me apresentar um minuto. Então, eu disse que o produto de áo é muito bem, então eu quero fazer um minuto para mim para mim. Então, hoje eu vou fazer um minuto para fazer um minuto para fazer um minuto para fazer um minuto para fazer um minuto. Respira bem, só ter sozinha e ficar quieto e a ábra. Então, eu gostaria de comprar um pouco de roupa. E aí eu vou comprar um pouco de roupa para eu. Então, eu vou falar com o alguém de roupa sobre a minha voz. Ok! Pino, então hoje estamos aqui, o Manu Diepi, o Manu Arlindo, é que lemos os comentários dos nossos seguidores, e falaram que as suas roupas, às vezes, é muito antiga, já está trabalhando conosco, roupas antigas, esse tempo é de frio, então tem que comprar algumas roupas, sapatos para ti, e casaco. Obrigado. Já. Ok, já, depois eu vou falar bem, já. Então, hoje eu já estou voltando para o lugar de Miguel, em que eu vou falar de frio aqui, então eu também vou me comprar um roupas, então eu vou comprar um roupas. Agora eu vou comprar. Onde está? Aqui, aqui. 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 Agora eu vou comprar um roupas aqui. Agora eu vou comprar um roupas aqui. Ah, você está aqui. Manu, você vai aqui? Sim. Ah, você está aqui. Sim. troca do bota de Pinu que eu disse para Pinu que eu disse para ele para ele disse para ele disse para ele disse como se o do de Lindo? sim mas nunca a mais bonita não é claro ali em dia então vamos lá 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 Você pode fazer isso aqui? Tem, você pode fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Isso aqui. Vou fazer isso aqui. Olha, vou fazer isso aqui. Ok. Vou fazer isso aqui por 5 anos atrás. Tem que ver isso aqui. Olha, olha, olha. É lindo. Olha. Aqui tem que ver. Você pode escolher isso aqui. Essas camisas também, porque é de futebol, são boas camisas. Boa mão, boa mat. Essa aqui, né? Essa aqui tá bom. Ok, ok. Pode tirar. Essa aqui vai servir muito bem. Né? Essa aqui vai servir. Ok. Tá bom, aqui tudo igual. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom, né? Aqui tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Essa aqui, vai vir aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Isso aqui, né? Ok. Aqui é igualdade. Ok, tá bom, tá bom. Isso aqui vai vir aqui. Isso vai vir aqui, por dentro, por cima do casaco, tipo de citação. Isso vai vir aqui. COMO AQEIÊNS NIEM base. Isso vai vir aqui. Isso vai vir aqui. Certo. 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 Tá bom, tá bom. Certo. Certo. Tá bom. Certo. 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 Certo, certo. Certo. Essa aqui é 6 milhavos. 6 milhavos. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3 milhavos. Vamos lá. Vamos lá. Pino, essa aqui também é bonita. É bonita essa tchete. É bem bonita. Fica assim pra ver. É. É. Antes que você gostou de outro tipo. Não vamos lá. Até aqui. É, está certo. Vamos lá. Tá certo. Tem aqui? É. Tá bonita. Tem aqui? Mas você está aqui, você pode escolher um pouco de um pouco. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Aqui. Você sabe? Ah, tá bom. Você sabe que é isso aqui? Sim, tá bom. Ok. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sim, tá bom. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá também. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não? Ah, é grande. Vamos lá aqui. Aqui, né? Sim. Eu estou com a vila, mas eu gosto de escolher. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque aqui, se está pronto, talvez nunca a gente trabalha, para não aparecer a suzidade de vegetais. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Vê-lhe o que quanto é? Vamos lá sobre o preço. É você? Ah, mesmo o preço. R$6.500. Ok. Sim. 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 Mano, agora, ele está preparado já, já? Sim. Está preparado, até arrumar a roupa. Então, nós vamos escolher um par de sapatos, também chinesas. Sim. 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 É aqui onde vende sapatos, né? Sim. 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 É aqui onde?! Sim. Ée. Sim. 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 Tipo, trocar de roupa, ficar bonito, e os nossos seguidores que comentaram isso aqui, porque você já está começando a trabalhar conosco. Agora, pode escolher só. Boa tarde, boa tarde, Cota. E como é que estamos fazendo os sapatos? Escolhe o que você gostou. Ah, esse, não é? Gostei, gostei. O número é quanto? 24? Aqui 24, 39. Ah, 38. Tem empalagem para não experimentar? Sim, pode experimentar. E você sabe quanto? 8500. 7500? Ok. Então... Então... Então, pode experimentar. Eu vou fazer uma coisa. Então, pode experimentar. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer um pouco mais. Você vai sair daqui? Sim. Vamos entrar mais bem. Vamos entrar. Essa é pequena. Essa é pequena. Essa é pequena. Vamos escolher... Preto, compras preto. Sim. Essa é 39. É pequena. Olha, eu quero ver. Eu vou te ir, senhor, avós. Eu vou pegar aqui. Vamos lá. Eu vou pegar aqui. Três, eu vou pegar aqui. Você vai pegar aqui? Eu vou pegar aqui. Você vai colocar aqui. Certo, ok. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Você vai pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Man, tu ajuda a todas as roupas, né? Olha o grupo do jeep. Tinha um treco de limão. Okay, vamos. Devemos dois jeep, né? Duje, você vai. Eu vou fazer uma coisa aqui. 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 Ok, ok. Ok. É nesse lado, para escolher a chinella. Sim, sim. Agora, essa coisa vai ser gasto. Assim, tá bom. Vamos trabalhar bem. Isso, trabalhar bem. Quando vender comida... Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. Vamos comprar. Obrigado. Isso é bom, David. Isso é bom. Isso é bom. Agora, isso é bom. 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 Está bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Nossa freezinga! Deixa as doidas. Não queisse. É bem, dê-la. É bem. É bem. Tá bom... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Muito bom. Muito bom. Agora vamos chegar em casa para trocar e depois vamos ver se está bonito ou como. Agora vamos em casa para trocar a roupa e vamos ver se está bonito ou não. Vamos abrir a roupa e são, vamos abrir a roupa. Vamos abrir aqui e vamos abrir a roupa, para ter uma roupa e tarda. Vamos verar. Vamos lá. E aí, eu sei! Eu quero pegar tudo. Ok, agora eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Sim, eu vou pegar aqui. Agora eu vou pegar aqui. 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 Eu vou pegar aqui. Então nós vamos para o Bruno, que vai entrar no outro. Então eu estou fazendo um prédio e aí. Então eu estou falando com os dois meus irmãos e. Nós também vamos fazer um prédio. Quando não está no nosso tempo, quando não está no nosso trabalho, então eu também estou falando sobre o prédio de vocês. Então, eu sou o meu trabalho para todos os lugares. Eu sou o meu trabalho para fazer um dia, um dia eles vão pagar um dinheiro para vender o bebê. Então, eu sou o cara de Felipe, eu sou o irmão Miguel é muito grande, muito bem, muito bem. Então, eu sou o cara de fazer. Agora eu sou muito bem. Eu sou muito mais do meu trabalho. Bem, 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 bem. É muito bonito! É muito bonito! Quando você vai na aldeia, você vai ter uma cunha, você vai ter uma cunha, você vai ter uma cunha. Sim, sim. Você vai ter uma cunha aqui. Sim. Você vai ter uma cunha. Isso. Você pode tirar isso. Você vai ter uma cunha, né? Sim, sim. Você vai ter uma cunha aqui, mas... O que você vai ter? O que você vai ter? O que você vai ter? Sim. Depois você vai ter uma cunha aqui, você vai ter uma comida. Durante o trabalho, você vai ter uma cunha, você vai ter uma cunha. É muito bonito, né? Bem, eu, eu. Eu, eu. Eu, eu, eu. Então quando você vai ter uma cunha aqui. Eu, eu e para cada dia, você vai ter uma linda aí ela. Talvez muita chuva que eu não conheci. Fica mais muito forte. É, certo. Ele fica aqui, ele vai ter uma cunha aqui. Estou bom. Tira foto... Eu vou também fazer uma cunha aqui. Estou bom, né? Você vai dizer? Ok, ok. Eu vim com a minha mãe. Eu vim com a minha mãe. Eu vim com a minha mãe. Tudo bem. Você está alegre? O Dép disse que está alegre porque é claro que há muito tempo eu nunca vi alguém que comprou roupas desse jeito. É uma felicidade, é uma alegria muito grande. É mesmo. É muito alegre. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Quando um dia, você vai fazer a roupa. Sim, sim. Eu vou fazer uma mãe. Você vai fazer uma mãe. Você vai fazer uma casa. Você vai fazer uma mão, você vai fazer uma cozinha. Sim, sim. Você vai fazer uma cozinha, você vai fazer uma cozinha. Agora, como você sente? Você sente bem. Você está se sentindo alegre mesmo? Certo. O chefe deve me comprar um garçom, sapato, camisa, casaco. Certo. Assim tudo é lindo para você, depois trabalha tudo bem conosco. Certo, certo. Está bem, depois tenho salário, vou comprar coisas para filha, mulher, família. Vou comprar mais coisas, vou colocar dentro da casa. Dentro da casa, certo. Sim, sim. Ok. Depois de descer, vou colocar dentro da casa. Vou colocar lá no lugar. Sim, sim. Ok, pessoal. Hoje é dois irmãos e dois irmãos e dois irmãos, e dois irmãos e dois irmãos e dois irmãos. E dois irmãos 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 e dois irmãos. Já está. Já está. Já está. Agora, eu estou agradecendo. Isso é um vídeo que está aqui. Eu gostei que vocês tem um vídeo pra somebody else e dois irmãos 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 e dois irmãos. Tchau! Minha, mais, até a próxima!